Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos de baixo, o gameplay do nosso querido canal Madrugatina, Jogatina da Madrugada, e hoje estamos nas áreas amaldiçoadas. E cara, olha só, chegando aqui, já tem esse diferencial, tem uma porra de umas árvores aqui, e quando você pega ó, cheio de wood, então antigamente as madeiras eram todas iguais, e agora, babosa morada, o que é uma babosa morada? Toma aí, morre queimada então, morre queimada, olha só mano, toma com a máscara de coelho do negócio, meu deus tchau, e cara, áreas amaldiçoadas, e todo mundo sabe que aqui é o lar do devorador de mundos cara, sou mesmo o devorador do mundo, é tipo uma minhoca gigante cara, que come do rabo de todo mundo, que que é aquilo? WTF, face monstro, monstro da cara, eu vou matar você, porque você é feio, e isso é o único motivo, caralho mano, olha só deformado essa porra, vamos aqui mais pra cá viver, e que, nossa, da cachoeira de, isso é sangue, pra que isso é sangue? eu não sei se isso é sangue, mas vamos descer aqui nessa porra, posição curativa menor, caralho, vamos explorar essa porra aqui agora mano, eu vou equipar o meu Gripping Hoop, eu sou foda pra caralho, calma ai, qual que é essa porra aqui, eu não sou tão foda assim, agora ah, ah moleque, isso aqui é muito legal, agora eu não preciso me jogar, é a primeira vez que eu descobri a utilidade dessa merda finalmente, olha a música desse lugar, a música é sinistro, vamos descer nessa porra aqui, vamos descer mais, caralho mano, o negócio aqui, isso aqui é o que, é uma pedra diferente, Crying Stone Block, puta mano, é uma pedra diferente, Crying Stone Block, eu tenho bomba, tenho bomba pra caralho, sabe o que eu vou fazer, eu vou cavar aqui nessa porra mano, eu vou fazer aquela bomba que gruda, pronto, 28 bomba que gruda, deixa eu ver se essa porra é útil, eu vou pegar minério pra caralho, ai, que caceta, não, oh shit, agora sim, ai Luna, era isso que eu ia fazer, tô fazendo merda pra caralho, que rádio nós é burro pra caceta, agora sim, pegar bomba, tacando no chão, yeah cara, agora sim, só que quando explode essa bosta não vem merda nenhuma, é melhor usar a picareta, eu sou um idiota, deixa eu usar minha orb, e agora vamos, vamos andando e pegando, ai depois a gente pega essa merda, vai, o que é isso aqui, aranha, morreu, você morreu, aranha, aranha, idiota, morreu, caralho mano, essa caverna aqui afunda, eu quero achar aqueles orbs, você lembra que tinha uns orbs cara, você quebrava o orbe, e saiu um prêmio de dentro, saiu o boss, ali dentro tem alguma coisa ali, ai caralho, só não pode ramelar, o negócio aqui é fundo hein, buraco é fundo, o que tem aqui, pra cá tem o que, cavando, 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 vamos pra cá, pra ver o que pega, deixa a porra, o que tem pra cá, porra nenhuma, porra nenhuma, não tem porra nenhuma então, se eu tenho porra nenhuma a gente desce, sai pra lá, sai pra lá, filha da puta, ai caralho, ai meu deus, o negócio é alto pra porra, quase me esborrachei, sai pra lá, sarinha maldita, cadê aquelas orbs cara, puta, eu achei um item importante, caralho, achei um item foda, tá vendo isso aqui ó, estátua de coração, se você ativar ela, e você estiver perto dela, ele recupera o HP, é, você tipo assim, você usa aquele esquema de eletricidade, e se você passar perto dela, vai recuperando o HP, e ela é muito importante, muito mesmo, pra matar a parede de carne, o meu arco inimigo, o único boss que eu não consegui matar, não, eu não consegui matar exager, tem boss pra caralho, terraria, e eu não matei, caralho, vambora, olha ali, eita pô, o que foi que eu toquei, sai fora aranha, tem um baú G aqui, o que tem esse baú, o baú tem, flare gun, oh fuck, flare gun, o que que é flare gun, flare, não sei o que é flare, vai ficar aqui também, tem bomba, tem corda, que eu nunca uso, e tem antorcha, vamos ver, eu nunca vi essa flare gun, vamos iluminar aqui, que eu quero ver o efeito dela, que porra é essa, é uma arma sinalizadora, e ela só faz isso, ok, ela não faz dano, mas, ah, ela ataca fogo, ela fode os cara, arma sinalizadora, ok, essa porra me mata, não, caralho, eu achei bem inútil, tudo bem, beleza, arma sinalizadora, ok, a Jini ia achar uma coisa interessante, agora vamos aqui, o que que interessa, eu peguei todos os itens daqui, sou idiota, já peguei, vou deixar aqui agora, e pegar os itens, das áreas amaldiçoadas, onde tem os melhores itens, tem item pra caralho, e agora, tem esse coração aqui, eu não sei se é coração que quer, o eco do, eu peguei uma coisa aqui, o que que eu peguei? Ah, não sei o que eu peguei, ah, crinstone block, nossa mano, uma forcalha, deixa eu pegar essa porra aqui, eu vou pôr no lugar disso aqui, que isso aqui é um inútil, forcalha, não, vou estrear nessa, toma filha da puta, uma lança que é lenta pra cacete, ah, eu também tô com essa merda aqui, ó, o lança-míssel, ó, é droga que você pode controlar, ó, uau, 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 cacete, que da hora, não é tão da hora assim, é lógico que eu tô exagerando, é, é divertidinha, é barro menos, é barro menos, vamos deixa aqui, deixei e tabo aqui embaixo com tá um cara caído, um cara morto, o que que tem nessa porra aqui, eu vou sentar a marreta nesse filha da puta, vem filha da puta, vem filha da puta, vem filha da puta, vem filha da puta, aqui tem mais, vamos lá, marветinha! Brand Cthulhas despertado, que pô, nossa, o cérebro do Cthulhas. Que porra é essa, mano? Oh, fuck Que merda Como é que eu mato esse lixo? Ok Ok, boss Fucking boss Caralho, mano Como é que eu mato esse filho da puta? Ele tá morrendo? Não sei Ah, filha da puta Agora você tá nervoso? Então toma aqui, ó Você é um cérebro? Você vai morrer Porque você é um filho da puta Vai tomar no teu cu, vai tomar no teu cu Você é um merda Mano, eu já matei o olho de Cutchulo Ah, morreu, hidrofou o que? Hidrofou o que? Hidrofou forreleia, mano Porque é isso que hidrofa de voz e terrária Nada, olha aí que filha da puta, mano Matamos o voz Cérebro de Cutchulo O que hidrofou dele? Tissue sample Caralho, mano, esse vídeo tá da hora Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito mais Ah, meu Deus, meu Deus Isso aqui tá bom E hidrofou o que? The Undertaker Que é uma arma também que eu vou pôr no lugar Dessa paradinha aqui Porque eu não vou usar agora E vamos ver como é que faz essa porra Pô, mano Aí eu fiquei triste Porque É tão tosco que você faz diferente Nada Então a flyer é mais divertida Porque eu posso enfeitar tudo aqui Eita porra Aqui é soltar rojão A viagem Foda-se Vamos pra lá agora Matamos de um voz A gente é foda pra caralho Onde eixei? Eixei aqui Ok, vai mais aqui Pode vir, cérebro de Cutchulo De Cutchulo Esse voz é fraco, hein Se você seguiu nossos vídeos até agora E tá no mesmo nível que eu Esse voz é fraco Agora vamos ver O que que é dessa porra? Nada? Mano, eu tenho que começar a prestar atenção Do que dropa do bicho Porque Eu vati aqui E não me caiu Foda-se Eu não quero olhar também Vamos ver aqui Quebrar aqui agora Agora Cavando Nesse buraco Cavando Nesse buraco Assim, de longe Cara, eu forcar ele de novo? Ah não The Crystal Roots Vamos ver essa porra aqui Pra que serve? Vamos colocar do lado do meu Machado Que eu não vou cortar árvore nenhuma aqui O que que você faz? Mano, eu tenho uma arma que faz chuva Puta que pariu, mano O que que ela faz? Invoca uma nuvem Mano, uma nuvem de sangue Nos seus inimigos, mano Nossa, mano Isso sim Uma arma Nossa As armas As armas estão muito fodas, mano As armas Cara, uma nuvem de sangue Sobre os seus inimigos O bagulho é das trevas, velho É do mal mesmo É do capiroto, mano Agora eu não quero mais essa porra também, não Lógico que eu vou ter Sai algo otário Vamos lá Vou descer aqui Vamos descendo aqui Que tem mais um negócio ali Pra explorar Sai fora, rapaz Ih, tem gelo aqui, mano Caralho Ali tem aranha Tem água viva Tem tudo Eu não vou fazer nada aqui Que vai fazer uma piscina do caralho lá embaixo Vamos lá Agora eu quero ver Por favor, aqui Cavaculá 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 Chega Vamos descer nessa porra Desce, cacete Eu quero item, 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 item Item A minha vida é munida por isso Vamos quebrar essa porra Ai, cara Ai, cara, o boss de novo Oh, fuck Caralho Boss de novo Vem, filho da puta Vem, mano Pode vir Pode vir que eu vou tacar fly em você Vou tacar fogo em você Filho da puta É assim que eu faço É assim que eu mato ele Com fogo Toma aí seu fogo Filho da puta Acabou as balas Acabou as balas Acabou a graça Meu Deus do céu Isso é bom Isso que eu tô fazendo é certo Porque os caras estão em chamas aqui Caralho Vem, filho da puta Vem, filho da puta Você é um bosta Você é um bosta Você é um merda Você é um cocô Você é um bosta Você é um merda Você é um cocô Vem, filho da puta Vem, você quer duelar Você quer duelar com o Yu-Gi-Oh Vem, filho da puta Mano, como é que eu mato esse verme Ah, tá Você mata os olhos dele E depois você mata essa porra Toma, toma, toma Toma, toma Eu sou muito poderoso Pra você Você é um merda Você é um merda Você é um merda Então, pô, coisa pra cacete aqui Caralho, mano Vem, eu continuo derrotado Pegamos tudo Que tinha de pegar Sim, querido professor Pegamos Racho, bosta Ninguém derrota radinãos Yeah Vamos deixar essa porra aqui de novo Caralho Pra onde que eu vou agora Eu vou cavar aqui Fazer uma merda foda Mas tudo bem Eu não vou ser tão idiota assim Eu vou fazer um negócio diferente Vou tirar essa arma sem bala Aqui a Flyregon não tem bala Caralho, que bosta E Vai Explode Uou Yeah Vamos explorar As áreas Isso aqui é o que? Isso aqui é aquele altar, né, cara O que eu posso fazer no altar demoníaco? Ainda não posso fazer nada no altar demoníaco Caralho Eu tenho que ver os itens que eu tenho que fazer pra cá Eu nunca consigo fazer nada nesse lugar Vamos para esse lugar do diabo Aqui, esse lugar tá com o cão Meu Deus, os negócios de fogo Tá tudo aqui Ah, não tem nada Vamos pra cá Nessa porra Agora eu vou descer, mano Vamos cavar mais, pessoal Cavar mais Olha ali Olha ali Ih, mano Se eu for por aqui Vai dar merda Vamos lá Descer aqui O que é isso? Quebra chão Merda, maldito Agora sim O que é isso? Que barulho foi esse, mano? Tchungadun Tchungadun Cacete, mano A gente tá achando coisa pra caralho aqui Eu sou um caçador de tesouros, rapaz Aqui todos os tesouros desse game vão ser meus Eu quero tudo Quer dinheiro? Quer foder? Eu quero dinheiro, mulher Pepeca Dinheiro Dinheiro, por favor Dinheiro É isso que falta na madrugatina Dinheiro Vamos lá Seguindo em frente Ai, meu Deus do céu Tem mineral aqui E tem mais item pra lá Caralho Vamos pra cá, cacheta Venha Venha Vamos embora Aqui Você, você Você, você aquilo outro Você, aquilo outro lá Vem, filha da puta E vai vir Eu tô sentindo que vai vir voz de novo Sabe por quê? Porque a gente tá nesse lugar apertado Que nem um ovo E do jeito que eu sou azarado Vai vir um voz Um voz de eu Vai me derrotar Vamos embora, caralho Cadê o meu Ahá Cadê que é uma arma? Vou jogar o que fora aqui? Jogar pedra fora Você vai ficar com dois revolvers? Vou, vou ficar com dois revolvers Revolveres Mas só tem isso aqui, mano Eu preciso achar mais coisa nesse lugar Vamos lá ver o nosso mafia Agora sim chega a utilidade do mapa Onde foi que eu já procurei? Ok Fuck, fuck, fuck Oh, não Ah, aqui Não, aqui Aqui Merda Ok Eu não escapei pra cá Então eu vou escavar pra esquerda Venha Eu não vou escavar nessa porra Eu vou arregaçar essa porra na bomba Isso, na bomba Fire Bomb Não, eu não gostei do que eu achei aqui Aqui tem porra nenhuma Ah, eu vou ignorar essas filha da puta E vou pra cá Vou pra cá agora Vamos pra esse lado Deixa eu iluminar essa caverna Toma bomba aí, filha da puta Caralho, mano Não tem porra nenhuma aqui Não tô gostando Caralho, essa área Essa área Aumento suado não tá tão legal Vambora pra cá Vem, filha da puta Ai, caralho Eu não quero morrer Caralho, mano Vamos embora daqui Cadê meu negócio de aranha Spider-Man Spider-Man Lugar do Revolve Aqui Agora sim Isso Pra cá Agora sim Agora sim Eu tô usando esse negócio direito Vamos embora, caralho Não tem o que? Aqui tem nada Só tem um altar demoníaco Que eu não sei fazer porra nenhuma nesse lugar Eu quero ir embora daqui Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais achar nada aqui nesse lugar Sai fora, filha da puta Sai Voz novo Caralho Pelo menos é diferente É um voz novo Olha aí que beleza Vambora desse lugar, caralho Eu não quero mais brincar aqui O meteoro caiu O que? O meteoro caiu Aonde? Caralho, mano A gente já chota Caralho, anoiteceu Anoiteceu E quando eu estava lá Caralho, mano E agora tem mais área corrompida aqui? Essa área corrompida Costuma ter Buracos Mas só isso que tem área corrompida? Puta que pariu, mano Não, não Eu quero mais itens Pode voltar Quero mais itens Eu não vou me contentar só com isso Então vou ter de cavar pra caralho lá, mano Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Olha, mano Eu me esborrachei Caralho Deixa eu apertar aqui o Qual que é o HP? H H Caralho 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 Mano Eu quero a cara desse monstro Esse monstro feio Nojento Ah, mano Eu vou começar a cavar aqui Então essa porra Não tem nada aqui Aqui, filha da puta Aqui tem item É, mas não tem o que eu quero Não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Filha da puta Sai fora Monstro maldito O que é aquilo ali dentro? Mais uma caverninha aqui Então Eita, forra Tá, seu vacilão Vai ser foda É Aqui Aqui tem caverna Só que aqui não tem área contaminada Ô, merda Assim não dá, mano Eu quero os itens Eu quero os orbs Give orbs Give orbs Give orbs Give money Cadê você? Cadê você, dinheiro? Aqui tá cheio de sangue Não sei porquê Caralho, mano Vai tomar no cu Eu não quero essas forras Cadê essa merda? Cadê essa bosta? Caralho, mano Eu preciso de mais itens Mais itens! Vamos pra cá Pra cá Foda-se Então eu vou cavar mais Eu perdi a paciência Se é Se é Pelo menos tem item Sai fora Isso, seu merda Quebra a areia Quebra a areia Sai fora a areia E aqui tá cheio de água sanguentada Mas não tem item Olha aqui Achamos um item, porra Estátua da Morte O que eu vou jogar fora? Girassol Girassol vai tomar no cu também Não é que eu vou andar com girassol nessa porra Aqui O último Ai meu Eu preciso de ar Ar, 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 ar Eu preciso de uma bomba ali Vim ali Vim ali que eu vou passar ali por cima Ah, seu bosta Agora eu vou cavar ali Que eu não vou morrer afogado nessa porra Assim, ó C AC Aqui, entra aqui Olha aí que beleza O último orb É só mais esse Caralho, isso aqui é água também Oh, fuck Agora fodeu Não, agora eu vou ter que explodir toda essa porra aqui Um eco Mano Eu tô fazendo só que meteoro essa porra Bom, pessoal O nosso gameplay já tá extenso demais Tá Então se você assistiu até agora É porque você gostou Se você gostou, amigo Clique em curtir Comenta e favorita Lutamos como boss Cérebro de co-chulo E nós temos as horas amados do lado Então clique em curtir Comenta e favorita Pra falar o que você achou dessa porra desse episódio Se você viu Essa porra no Twitter Dá um RT RT É isso aí Muito obrigado Se você viu pelo Facebook Quer que curtir É, comenta Favorita a postagem Dá uma Dá uma compartilhada aí Pra ajudar o Mano Hardness É isso aí Meu Deus Olha as armas que dá pra fazer Caralho Vai ser foda demais Isso aqui Eu vou virar um capeta Meu Deus do céu Caralho Vai ser foda Se você viu Pela Sky Nerd Que é a edição social do Jovem Nerd Dá um mega vlog Lambda, Lambda, Lambda E rebloga o vídeo For nerd power, mano E se você viu pela urbanista Dá uma vida E compartilha o vídeo Nosso vídeo vai se terminando por aqui Bom dia Boa tarde Boa noite Falei vídeo, vídeo, vídeo Vou te ver Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti